Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Centro de Estudos em Consciência Cósmica mantido pela Associação Beneficente Seres Deluxe. Hoje nós, nesta videoaula, continuaremos com o estudo da obra do Best Seller, O Monge e o Executivo, de autoria de James Hunter. O capítulo a ser trabalhado é o quadro, o nome do capítulo é O Verbo. A gratidão por parte de vocês, ela é espontânea. Então, ao sentirem em vossos corações que devem nos ajudar, que podem nos ajudar, ajudar aqui a associação, por favor. Existem contas de bancos aqui no rodapé da página, do primeiro slide, e efetuem depósitos para nós, principalmente para a gente manter a nossa sede e continuar com esse trabalho de paz, de cultura da paz que nós fazemos aqui neste planeta. Além disso, no primeiro slide, tem dicas aqui sobre gratidão, ok? Observem direitinho aqui. E em termos de certificação, aqueles que precisarem, que desejarem um certificado de participação, aguardem o final das postagens, das videoaulas e entrem em contato conosco, receberá todas as orientações, passará por uma avaliação, claro, de aproveitamento, né gente? E aí, nós enviaremos o certificado para a pessoa, para as pessoas que desejarem. Ok, pessoal? Vamos estudar um pouco então? Vamos lá. No slide 2, nós temos aqui uma imagem de uma pessoa chamada Vincen Lombardi. E é uma citação do Vincen Lombardi. Não tenho necessariamente que gostar de meus jogadores e sócios, mas, como líder, devo amá-los. O amor é lealdade. O amor é trabalho de equipe. O amor respeita a dignidade e a individualidade. Esta é a força de qualquer organização. Então, assim, gente, quando você é líder, você realmente, nós realmente vestimos a camisa da empresa, da sociedade que a gente representa. Ou seja, nós amamos primeiramente o projeto. O projeto em si, claro, com seus respectivos objetivos. E aí, você, né, coordenando uma equipe, você liderando uma equipe, você traz, né, nós trazemos o amor para as relações de trabalho com as pessoas, para a equipe. Para que todos sintam-se acolhidos. Para que todos percebam que existe alguém, né, que realmente respira aquele ar da organização. Entendeu? Então, a partir do momento que você traz o amor de Deus para dentro do projeto, tudo funciona bem. Ok? Então, essa foi a dica do Vincen Lombardi. Ok, gente? Vamos para o slide 3. Aqui no slide 3, né, está escrito o seguinte, olha. Estava intrigado com Simeão. Essa é a fala de John, tá, gente? Ele era mestre em facilitar as discussões em grupo e extrair pensamentos interessantes de cada participante. Os princípios que discutíamos, apesar de bastante simples e, às vezes, quase óbvios, eram profundos a ponto de me manterem acordado à noite. Então, assim, a liderança que o Simeão, né, adotava, a gente chama de liderança centrada no grupo. O que quer dizer isso? Você consegue, né, o líder que trabalha desse jeito, que já tem alguma experiência, consegue facilitar as reflexões individuais com vistas ao aproveitamento coletivo. Ou seja, o líder que age assim, ele dá oportunidades, ele facilita oportunidades de reflexão para todos, indistintamente. E ele toma muito cuidado para que alguns membros do grupo não subjuguem aquele que está trazendo a ideia. Entendeu? Então, esse é o líder que encontra no próprio grupo reflexões interessantes, para todo mundo, claro. E aí, o John, né, a exemplo da imagem aqui, o John ficou acordado durante a noite, talvez pensando em cada reflexão. Beleza, gente? Vamos para o slide 4? Vamos lá. Ó, eu me sentia grato por ele não me impor sua religião, o John continua falando, né, ou outras crenças. Mas, nem nesse aspecto, Simeão era passivo. Ele expunha claramente sua posição a respeito das coisas. Sua natureza era gentil e apaziguadora. Ele tinha um sorriso permanente e um brilho nos olhos que transmitia uma verdadeira alegria de viver. Então, assim, provavelmente, o Simeão, ele foi para o mosteiro, né, gente? Porque encontrou a verdade. E a verdade, o que que é? É que nós todos somos filhos de Deus perfeitos. E aí, quando você se conscientiza disso, você é gentil, você é alegre, você é passivo, tá certo? E as pessoas percebem isso. Tudo que pessoas que encontraram a verdade tocam, vira ouro. Mas, não um ouro material, ouro de valor. Tudo se transforma em valor. Porque a pessoa, ela se transforma em uma extensão de Deus. E Deus é vida, Deus é brilho, Deus é tudo de bom, né, gente? Tá, e o Simeão não é diferente pelas palavras do John aqui. Ok? Vamos para o slide 5. Todos nós temos alguma espécie de crença a respeito da origem, natureza e finalidade do universo. Nossa religião é simplesmente nosso mapa, nosso paradigma, as crenças com que respondemos as difíceis questões existenciais. Essa já é uma reflexão do Simeão, né? Gente, para vivermos, nós precisamos acreditar em alguma coisa. Tá? Então, quando nós acreditamos em algo maior, em algo inteligente que coordena todo esse planeta, todo o universo, nós nos sentimos mais fortes, nos sentimos mais fortalecidos. E aí, consequentemente, nós fazemos as coisas com mais entusiasmo. Então, é isso aqui que o Simeão está querendo dizer para a gente. É importante que a gente tenha, a gente tenha uma ideia a respeito de onde nós viemos, para onde nós vamos, se continuaremos depois que desencarnarmos, se não continuaremos. São reflexões que cada um, né, a gente sugere que cada um faça individualmente. Aqui tem uma imagem de uma pessoa coçando a cabeça, provavelmente fazendo essas questões de quem eu sou, para onde eu vou, né, gente? E é o que a gente propõe para vocês, ok? Vamos para o slide 6. Aqui no slide 6, está dizendo o seguinte, olha. Tudo na vida é relacional, tanto verticalmente para Deus, quanto horizontalmente para o próximo. Cada um de nós tem que fazer escolhas a respeito desses relacionamentos. Para crescer e amadurecer, os relacionamentos têm que ser cuidadosamente desenvolvidos e alimentados. Então, assim, gente. Aqui o Simeão toca num assunto chamado inteligência interpessoal. Essa inteligência interpessoal, ela é derivada da teoria de Daniel Gulliman, ex-professor de Harvard, né, da Universidade de Harvard. E a teoria dele, teoria geral, é a inteligência emocional, tá? Então, quem é inteligente interpessoalmente falando, tem muito mais êxito, tem muito mais sucesso nos seus projetos. Porque a pessoa que preserva as relações, né, de amizade principalmente, e alimenta a relação, né, essas pessoas têm muito mais chances de ter acesso a oportunidades, né, conhecem mais pessoas, as pessoas a conhecem mais. E assim, gente, é o que o Simeão está propondo para a gente. Isso sem contar com a relação com Deus, né, gente? A relação vertical que nós estabelecemos com Deus. Desculpa. Normalmente, através da oração, através da meditação, através da leitura de palavras abençoadas, tá certo? Então, cuidem de vossas relações, né, estabeleçam relações duradouras com pessoas boas, com pessoas que te complementam, né, que complementem vocês e é só sucesso, tá bom, gente? Então, vamos para o slide 7. Tem até um coalazinho aqui, né, gente? Gente, não estou acreditando no que eu estou vendo. Bonitinho, né? Então, assim, as escolhas são pessoais. Você escolhe no que acreditar, você escolhe suas amizades, você escolhe suas crenças. Agora, o importante é que essas escolhas te complementem, te façam feliz e, em um segundo momento, faça também as pessoas felizes. Então, a partir do momento que nós conseguimos esse equilíbrio, gente, nós temos muita chance de progresso, muita chance de nos tornarmos líderes. Porque, a partir do momento que você já se resolveu, já se tornou uma pessoa inteligente emocionalmente, lembra do Daniel Gulliman? Então, a partir deste momento, você consegue liderar outras pessoas, mas não impondo nada, né, cooperando, como nós já aprendemos aqui em videoaulas anteriores, que estão todas disponíveis no YouTube. Ok, pessoal? Então, vamos em frente. Slide 8. A conversa mudou para as grandes religiões do mundo, até chegar ao cristianismo. Eu disse algo parecido com, sim, amar nossos inimigos? Que piada! Então, tenho que amar um estuprador? O professor de línguas me interrompeu, dizendo que eu estava interpretando mal as palavras de Jesus. Ele explicou que, ao pensar em amor, eu estava confundindo o sentimento com ação. Então, assim, gente, nós que já estamos, temos experiência, né, em lidar com as pessoas, em projetos diversos, nós já aprendemos que valorizar o que existe dentro de cada pessoa é fundamental para a boa convivência. Então, mesmo pessoas que não se comportam bem socialmente falando, merecem que sejam olhadas no interior, porque a nossa imagem verdadeira, o nosso Espírito Santo, nossa poderosa presença eu sou, ela é perfeita, gente. Ela é divina. Ela é uma extensão de Deus. Então, quando Jesus nos traz que nós precisamos amar nossos inimigos, não é concordar com o que os nossos inimigos fazem contra nós. É, sim, amar a essência que existe dentro dos nossos inimigos. Lembrei-me de Gandhi. Quem não assistiu ainda o filme de Gandhi, por favor, assistam, porque realmente é um aprendizado e tanto, viu, gente? Tá legal? Então, vamos aí interpretar direitinho e não confundir o sentimento de amor, né, com atos de amor. Você pode não sentir grande simpatia por aquela pessoa, mas não é necessário você destratá-la. Tá certo, gente? Então, vamos em frente, porque esse assunto precisa ser aprofundado, ok? Vamos para o slide 9 agora. A partir do momento em que tenho sentimentos positivos a respeito de alguma coisa ou alguém, posso dizer que os amo. Geralmente, associamos amor com bons sentimentos. No dicionário, havia três definições e eu as escrevi todas. Número 1, forte afeição. Número 2, ligação calorosa. Número 3, atração baseada em sentimentos sexuais. Então, você vê, aí, no caso, gente, nós estamos, através aqui do slide 9, a gente associa bons sentimentos com amor sempre, só que não é a mesma coisa. Tanto é que buscaram aqui a definição no dicionário e tem aqui as definições corretas, ok? Então, vamos para a frente, entender isso. No slide 10, nós temos aqui, ó. Finalmente, os gregos usavam o substantivo agape e o verbo correspondente agapo para descrever um amor incondicional. Isso baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. É o amor da escolha deliberada. Quando Jesus fala de amor no Novo Testamento, usa a palavra agape, um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não o sentimento do amor. Vocês perceberam, então? O amor agape é o amor que não exige nada em troca, é o amor incondicional. Por que que nós, dessa sociedade ocidental, precisamos sempre receber um bom dia em troca, quando damos bom dia para alguém? Talvez seja um vício de cada um de nós. Então, que nós consigamos conectar com o amor que existe no interior das pessoas, sem querer nada em troca, gente. Então, é um comportamento amoroso, sabe? Você acolher as pessoas, você acolher a sua esposa, seu filho, tá certo? Sem esperar nada em troca. Você manda uma mensagem de bom dia, se não responder, tudo bem, tá tudo bom. O importante é que você adotou um comportamento com relação ao amor. Um comportamento amoroso. Você escolheu um comportamento amoroso. Ok, gente? E, acreditem, os resultados para a própria pessoa são fantásticos, viu? Tá certo? Vamos para frente. No slide 11, tem aqui um mapa, né? Provavelmente o Simeão fez esse mapa, né? Onde ele traz aqui aspectos muito similares em relação à autoridade e liderança e amor agape. Podem observar aqui, olha, a pessoa, as características de uma pessoa que tem autoridade e liderança. É honestidade, é confiabilidade, bom modelo, cuidado, comprometido, bom ouvinte e assim por diante. Já quem adota o amor HP tem paciência, tem bondade, tem humildade, tem respeito e tal. Vocês perceberam, gente? Então é isso, tá? Vamos colocar o amor nas nossas ações diárias, principalmente se nós formos líderes de equipe, líderes de projetos. Ok, gente? Vamos para o slide 12? Então vamos lá, ó. Como a paciência e todos os traços de caráter que discutimos, a bondade fala a respeito da forma como agimos e não como nos sentimos. Vamos considerar a palavra atenção, para começar. Porque a capacidade de dar atenção aos outros seria uma importante qualidade de caráter para um líder. Então, gente, a atenção, normalmente ela está ligada ao respeito que você tem para com a situação, para com as pessoas, entendeu? Então, a partir do momento que você dá atenção para as pessoas, principalmente, você mostra para elas que elas são importantes. Você está aplicando o amor ágape. Entenderam? Então é isso, para, você para com as coisas que você está fazendo e dá atenção para as pessoas. É claro, tudo em escala de prioridade, né, gente? Se você estiver fazendo algo fundamental ali e não pode parar naquele momento, você pede um tempinho para a pessoa. Assim que você puder parar, você dá atenção para a pessoa, tá? Atenção também nos seus afazeres, é muito importante. Tá legal, gente? E, fechando aqui, é uma importante qualidade de caráter para um líder. Dar atenção para as pessoas, ouvir as pessoas, ok? O slide 13 está dizendo o seguinte, ó, portanto, o aumento da produtividade não foi causado pelas lâmpadas mais fortes e mais fracas, mas por alguém estar prestando atenção às pessoas. Isso ficou conhecido como o efeito Haltor. Então, o Simeão nos traz um exemplo aqui de uma fábrica em que a produtividade aumentou, né, em relação ao que era anteriormente, né, e imaginava-se que era pelas trocas das lâmpadas, mas concluiu-se que não. Foi a atenção que as pessoas receberam que as motivou a produzir mais, né, é o efeito Haltor. Ok, gente? Olha que interessante a questão da atenção, tá? No slide 14, aí, ó, tem a questão do ouvir, que a gente citou agora há pouco. A tarefa de ouvir ativamente acontece com a cabeça, ele continuou. No caso, provavelmente, o Simeão, gente. O ouvir ativo requer esforço consciente e disciplinado para silenciar toda a conversação interna enquanto ouvimos outro ser humano. Ou seja, quando você o ouve, gente, você coloca o coração na situação. Olha aqui a imagem demonstrando isso. Quando você coloca o coração na situação, você está com o amor de Deus ali presente. Porque Deus é amor. Você coloca o coração na conversa, você coloca amor na conversa, Deus está presente. Tá certo, gente? Então, é isso. Esse é o ouvir ativo. O que geralmente é derivado, né? Ele faz parte da atenção. Eles fazem aí uma dupla interessante. Beleza? Slide 15. Isso exige sacrifício. Olha lá. Atenção e audição. Isso exige sacrifício, uma doação de nós mesmos para bloquear o mais possível o ruído interno. E, de fato, é entrar no mundo da outra pessoa, mesmo que por poucos minutos. O ouvinte ativo tenta ver as coisas como quem fala as vê e sente. As coisas como quem fala as sente. Essa identificação com quem fala se chama empatia e requer muito esforço. A gente se complicou um pouquinho aqui, mas a ideia, gente, é que nós consigamos enxergar as coisas sob a perspectiva do outro. Isso chama-se empatia. Nessa imagem está bem interessante aqui, olha. O homem está tentando enxergar as coisas na perspectiva da grávida aqui, olha. Ele colocou uns apetrechos aqui e está tentando. Isso é empatia. Entendeu? Então, você silencia o seu mundo interno. Isso exige uma dedicação, um certo sacrifício da sua parte. Mas, para o líder, é fundamental que ele tenha isso em mente. Ok, pessoal? Vamos para frente. No slide 16, nós temos aqui uma série de criancinhas prestando atenção aqui na televisão, aqui na imagem, né, gente? Então, vamos lá. Prestar atenção às pessoas é uma necessidade humana legítima que não devemos negligenciar como líderes. Olha aí, uma característica da liderança, tá, gente? Lembrem-se, o papel do líder é identificar e satisfazer necessidades legítimas. Ainda me lembro do que minha mãe me disse há 50 anos, no dia em que me casei com minha linda mulher Rita. Deus tenha sua alma. Então, assim, o líder, ele precisa ter o foco na satisfação das necessidades legítimas. O que quer dizer isso? Não é o que as pessoas desejam, é o que as pessoas precisam, que o líder precisa identificar e satisfazer. Entendeu, gente? Então, como a atenção às pessoas é uma necessidade humana legítima, realmente as pessoas precisam de atenção, cabe ao líder identificar isso e trabalhar nesse sentido. Para as pessoas se sentirem acolhidas, para que cada vez mais elas se sintam ser partes do todo, do projeto. Lembrando que as pessoas cooperam quando são observadas, quando são estimuladas, cooperam mais ainda, ok? Então, vamos para o slide 17. Voltando à nossa definição de bondade, Tereza leu para nós que bondade era dar atenção, apreciação e incentivo aos outros. Você acredita que as pessoas têm necessidade de apreciação e incentivo ou isso é apenas uma vontade? Na verdade, assim, gente, aqui tem uma participação da Tereza, né? Então, realmente, existe uma questão aqui, mas realmente comprova-se que é uma necessidade das pessoas receberem o incentivo, receberem elogios. É uma necessidade das pessoas. Por quê? Porque geralmente as pessoas não se bastam por elas mesmas. Elas, muitas vezes, elas não estão conectadas a Deus a ponto de serem autossuficientes emocionalmente falando. Então, voltando aqui à obra, à teoria do Daniel Gulliman, Inteligência Emocional, quem quiser se aprofundar nisso, tem, inclusive, um livro chamado Inteligência Emocional. Tá legal? Então, não é apenas uma vontade, gente. É realmente uma necessidade humana você ter atenção, você ter estímulo. Ok? Vamos para o 18. Aqui nós trazemos o William James, né, gente? Olha, provavelmente um dos grandes filósofos que este país já produziu. Uma vez disse que no centro da personalidade humana está a necessidade de ser apreciado. Então, você vê, veja, olha, William James foi uma referência, né, gente? Aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos sim, né? Inclusive, naquele filme Mentes Brilhantes com Russell Crowe, nós temos umas citações interessantes de William James. É a base da teoria do personagem lá do Russell Crowe, quem desejar assistir fique à vontade. Chama-se Mentes Brilhantes. Então, está aí confirmando o William James que realmente é uma necessidade da personalidade humana ser apreciado, ser elogiado e ser estimulado. Ok, gente? Vamos para o slide 19. Ou seja, fazer para os outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Nós não ficaremos líderes a vida inteira, nós não seremos jovens a vida inteira. Então, esse George Washington, ele nos traz isso. Provavelmente a gente destacou aqui no slide 19, porque na obra consta o George Washington Carver. Ok, gente? Então, olha, atenção para as pessoas hoje, para você receber atenção amanhã. Lembrando que a plantação é livre, a colheita é obrigatória. No kardecismo a gente fala muito isso. Ok, gente? Então, vamos para frente. Slide 20. Receber elogio é uma necessidade legítima. É uma legítima necessidade humana, melhor dizendo. Essencial nos relacionamentos saudáveis. Entretanto, há duas coisas importantes a considerar. Uma é que o elogio deve ser sincero. Duas, deve ser específico. Entrar num departamento da empresa dizendo, todo mundo fez um grande trabalho, será insuficiente e pode até causar ressentimento, porque talvez nem todos tenham feito um grande trabalho. Então, que nós consigamos, se nós conseguirmos olhar nos olhos das pessoas, ou então mandar uma mensagem direta para as pessoas, elogiando-as especificamente, olha, parabéns pelo fechamento daquele contrato, olha, parabéns por ter produzido aquela peça. Ou seja, ser o mais específico possível costuma dar um bom resultado. Ser genérico, elogiar todo mundo ao mesmo tempo, os resultados não são tão significativos assim. Isso aqui provavelmente é uma aula do simeão, gente. Aqui a gente não destacou, mas independente disso, a gente está refletindo aqui, beleza? Slide 21. Humildade, ser autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância. Um par de mãos me tirou do útero de minha mãe ao nascer. Outro trocou minhas fraldas, me alimentou, me nutriu. Outro ainda me ensinou a ler e escrever. Parabéns, professores. Hoje é dia 15 de outubro, dia dos professores. Agora, outros pares de mãos cultivam minha comida, entregam minha correspondência, coletam meu lixo, fornecem-me eletricidade, protegem minha cidade, defendem minha nação. Um par de mãos cuidará de mim e me confortará quando eu ficar doente e velha. E, por fim, outro par de mãos me levará de volta à terra quando eu morrer. Então, assim, gente, humildade, sem pretensão, orgulho ou arrogância. Essa é a grande sacada da vida. Quando você percebe que todos somos interdependentes, nós tratamos todos como gostaríamos de ser tratados. Entenderam? Então, o líder, ele sabe disso. A partir do momento que ele sabe disso, ele trabalha nessa perspectiva de valorizar a todos os membros da equipe e, com isso, os resultados são muito significativos. Mesmo os mais difíceis precisam ser valorizados, gente. Aqueles mais difíceis de conviver. Está certo? Nós teremos um slide falando exatamente sobre isso, ok? Vamos para o 22. Respeito. Tratar as pessoas como se fossem importantes. E elas, de fato, são importantes, né, gente? Vocês acham que podemos tratar todos aqueles que lideramos como pessoas muito importantes? Simeão continuou. Como sempre digo, a liderança requer muito, ó. Os líderes devem escolher se desejam ou não dedicar-se àqueles que lideram. Os líderes devem escolher se desejam ou não dedicar-se àqueles que lideram. É uma afirmação complicada, gente. Porque a experiência nossa aqui, do professor Pedro Bovas, em cargos de liderança, mostra que é fundamental que o líder, ele dedique-se aos liderados. É fundamental. Todos, nós devemos tratar todos como se fossem, como pessoas importantes. Porque realmente são. Independente do projeto, todos são importantes porque todos fazem parte de algo que deseja se conquistar. Então, se todo mundo faz o serviço direitinho e aquele que entrega para o cliente não faz uma boa entrega, ele compromete todo o projeto, gente. Por isso que todos são importantes, ok? Todos são VIP, de acordo com a imagem aqui, ok? No slide 23, tem uma situação aqui, olha. Primeiro, quero fazer-lhe uma pergunta, irmão Simeão. Por que os frades são tão neuróticos a respeito do tempo? É aqui, provavelmente, o John, né? Fazendo a pergunta para o Simeão. Aí tem umas mensagens aqui, uma é que o tempo dela é mais importante do que o meu. Atrasar-se também transmite a mensagem de que eu não devo ser muito importante para a pessoa. Pessoas honestas cumprem a palavra e seguem os compromissos, inclusive os de tempo. Atrasar-se é um comportamento extremamente desrespeitoso e pior, cria hábito. Então, gente, aqui tem uma situação aqui em relação ao tempo, em relação aos compromissos, em relação ao respeito ao tempo. E realmente, nós concordamos com essa questão de respeito ao tempo, principalmente respeito ao tempo do outro. Porque a partir do momento que você está respeitando o compromisso, chega na hora certa e tal, você está respeitando o outro, você está mostrando para o outro que ele é importante. Entendeu? Então, gente, que nós consigamos nos organizarmos para os nossos compromissos. De preferência, chegar um pouco mais cedo para tomar uma água, respirar, se organizar, fazer tudo com muita serenidade. Ok, pessoal? Muito legal isso aí, viu? Esse relógio todo torto aqui não é por aí, não. Vamos respeitar o tempo. Sugestão que a gente dá para vocês. Abnegação, no slide 24, tá, gente? Abnegação, satisfazer as necessidades dos outros. Abnegação significa satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que isso implique sacrificar suas próprias necessidades e vontades. Esta também seria uma linda definição de liderança. Satisfazer as necessidades dos outros, mesmo antes das suas. Então, gente, a gente colocou aqui uma imagem de um santo, né? Pode ver a auréola aqui e também de um outro serzinho aqui também santificado e tal. E por que que a gente fez isso? Porque o líder, gente, ele precisa ser abnegado, sim. Ele precisa, em algum momento, sacrificar as suas necessidades em função dos outros, para que o projeto se desenvolva. Entende? Porque lá na frente, o líder também colherá os louros da vitória. E também, durante o processo, ele colherá devagarinho os louros da vitória. Que a vitória se faz no dia a dia também, viu, gente? Não é só lá na frente, quando você sobe no pódium, não. Então, é aqui, de acordo com o autor, né? Você ser abnegado realmente tem a ver com liderança. Ok, gente? Então, vamos em frente. No slide 25, tem a questão do perdão. Perdão, desistir de ressentimento quando enganado. Um coração aqui, né, pessoal? Meio machucado, perdoe-me. Perdoar não significa desconhecer as coisas ruins que acontecem, nem deixar de lidar com elas à medida que surgem. Ao contrário, devemos ter um comportamento afirmativo com as pessoas, não um comportamento passivo, decapacho ou agressivo que viole os direitos dos outros. Então, gente, é assim. Perdoar é passar por cima, né? É relevar tudo aquilo que não caiu muito bem, né? Não caiu muito bem pra nós. Perdoar uma comida que a gente não ingeriu bem, automaticamente cessa o queimar do estômago, gente. Faz a experiência pra vocês verem. Perdoar aqueles que não têm um comportamento muito legal, também é uma forma de você mostrar pro outro que ele não está te atingindo, né? E ficar no meio termo, né? Também saber o momento de dar, vamos dizer, os bastas, né? Chamar cada um à sua responsabilidade, sem agressividade. Tá certo, gente? Então, para ser líder, o perdão precisa estar realmente incorporado na personalidade da pessoa. Aquele líder que o outro atrasou cinco minutos, já está gritando com o colaborador? Complicado. Vamos organizar isso aí, vamos procurar entender direitinho isso aí pra sermos líderes cada dia melhores, ok? Vamos pro slide 26. Comportamento afirmativo consiste em ser aberto, honesto e direto com as pessoas, mas sempre de maneira respeitosa. Olha aí, perdoar é lidar de um modo afirmativo com as situações que aparecem e depois desapegar-se de qualquer resquício de ressentimento. Como líder, se não for capaz de desapegar-se de qualquer resquício de ressentimento, você consumirá sua energia e se tornará ineficiente. Gente, é tipo assim, vamos em frente. Aqui, ó, tanto é que tenho aqui uma seta, né? Dois pés aqui seguindo uma seta. Vamos em frente. Ocorreu a situação, resolve da melhor maneira, perdoa, chama a responsabilidade, resolve tal, tal, tudo direitinho, deixa tudo em pratos limpos e vamos pra frente. O Masaharu Taniguchi, o doutor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichi Onye, ele tem uma máxima interessante. Ele fala o seguinte, olha, queime a ponte que você acabou de atravessar. Então, nós concordamos com isso. Porque quando você queima a ponte, você não fica pensando no passado, no tempo psicológico. Você vai em frente. Você se concentra no agora, resolve aquelas situações que tem que resolver de uma forma respeitosa, de uma forma madura, tá certo? E segue em frente, ok, gente? Então, vamos seguir em frente? Vamos lá pro slide 27. Honestidade, ser livre de engano. Simeão continuou. A honestidade é a qualidade que a maioria das pessoas colocou no topo de sua lista como o que mais esperam de seu líder. Nós também falamos em confiança, que é construída pela honestidade e mantém a união nos relacionamentos. Mas, a honestidade com as pessoas também é o lado difícil do amor e o que lhe dá equilíbrio. Então, assim, honestidade com as pessoas. Gente, Nelson Mandela. Está aqui a imagem do Nelson Mandela. Ele ficou muito tempo preso e continuou com a sua... Honesto com os seus princípios, com os seus valores. E quando saiu da prisão, continuou honesto com as pessoas. Tanto é que foi o presidente da África do Sul e revolucionou aquele país, né, gente? Tá? Então, é uma qualidade que as pessoas admiram muito. Tanto é que é a maioria que colocou no topo da lista. Né? Elas admiram no líder a honestidade, ser sincero. Então, aquela história de viver no agora, resolver as coisas, perdoar isso e aquilo, com honestidade, com integridade de todos os envolvidos, com a preservação da integridade, é uma grande sacada para um líder. Ok, gente? Então, vamos em frente. No slide 28, nós temos aqui, ó. A honestidade, ser livre de engano. A honestidade implica esclarecer as expectativas das pessoas, tornando-as responsáveis, dispondo-se a transmitir tanto as más, quanto as boas notícias, dando às pessoas um retorno, sendo firme, previsível e justo. Em suma, nosso comportamento deve ser isento de engano e dedicado à verdade a todo custo. Então, é isso, gente. Quando fala a verdade aqui, a gente já lembra da questão da conexão com Deus. Né? A busca da verdade. O líder, ele precisa ser conectado com Deus. Lembra daquelas crenças e valores desde o início desta videoaula? É isso mesmo, gente. O líder é o camarada que está conectado com Deus. Ele está vivendo a verdade, respirando a verdade. E isso, ele transmite para os liderados com atos de honestidade, com firmeza de caráter, com retorno das questões dos liderados. Sabe, gente? Então, o líder é uma pessoa diferenciada. Realmente é uma pessoa abençoada, o líder de verdade. Ok, gente? Lembra do Mandela. Quer mais abençoado que o Mandela? Vamos para frente. No slide 29, nós temos aqui a questão do compromisso, né, gente? A ter-se às suas escolhas. É provavelmente o comportamento mais importante de todos. Olha isso. E por compromisso, quero dizer, comprometer-se com os compromissos feitos na vida. Isto é importante porque os princípios que estamos discutindo requerem um esforço enorme. E se você não estiver comprometido com o líder, provavelmente desistirá de exercer autoridade e voltará a uma posição de poder. Então, é assim, gente, lembrando a diferença de autoridade e poder. Autoridade é aquele que manda, aquele que coleciona até inimigos, viu, gente? Já o poder, não. O poder é aquilo que você constrói. As pessoas te empoderam. Tá certo, gente? Então, olha, quando você se torna um líder de verdade, você se compromete com todos os aspectos do exercício daquela liderança. Entendeu? Então, gente, requer realmente um esforço grande. Requer uma, como o Thomas Edison falava, uma grande dose de sacrifício, de trabalho, de suor. Não é só ir lá e inventar a lâmpada. Nossa Senhora, inúmeras tentativas para inventar a lâmpada. E aí, ele se comprometeu com a invenção da lâmpada. O que aconteceu? Conseguiu inventar a lâmpada. Ok, gente? Vamos para o slide 30. Então, olha, ainda falando sobre compromisso, o verdadeiro compromisso envolve o crescimento do indivíduo e do grupo, juntamente com o aperfeiçoamento constante. O líder comprometido dedica-se ao crescimento e ao aperfeiçoamento de seus liderados. Então, é isso. O líder joga junto, pessoal. Olha as mãos entrelaçadas aqui. Estamos juntos. Vamos lá, pessoal. Deu errado hoje, mas daqui a pouco a gente conserta. Amanhã dá certo. Então, ele investe nos liderados. Ele ouve. Se torna um organismo único, gente. Ok? Vamos para frente. No slide 31, a gente tem o Che Guevara aqui, né? Ao pedirmos às pessoas que lideramos, que se tornem o melhor que puderem, que se esforcem no sentido de se aperfeiçoarem sempre, devemos também demonstrar que nós, como líderes, estaremos também empenhados em crescer e nos tornarmos o melhor que pudermos. Isso requer compromisso, paixão, investimento nos liderados e clareza por parte do líder a respeito do que ele pretende conseguir do grupo. Ou seja, jogar limpo, gente. Olha, a produção esse mês está muito baixa. Vamos dar uma melhorada disso aí. Vamos em frente. O que precisa? Precisa iluminar? Precisa disso? Precisa do quê, gente? Vamos em frente. Então, é um compromisso. É ser sincero com o grupo. Tem dinheiro no caixa? O pessoal da ABSL sabe do que eu estou falando. Tem dinheiro no caixa? Não tem dinheiro no caixa? Vamos, gente, vamos nos mobilizar. Vamos bolar alguma coisa para poder pôr dinheiro no caixa para honrar com os compromissos. Entenderam, gente? Então, é isso. A ideia é demonstrar para os liderados que eles não estão sós, que nós estamos juntos. Nós temos paixão, nós temos compromisso, gente. Vamos em frente. Percebeu a ideia? Então, vamos para frente. Falando em frente. E aí, gente, nós temos aí a questão do amor, esse amor, compromisso, liderança, essa doação aos outros. Tudo isso me soa como um bocado de esforço e trabalho. Eu disse com suspiro. Alguém lá do grupo, né, gente? Aposto que sim, John. Ah, o John continuou semelho. Mas foi com isso que nós comprometemos quando nós candidatamos a líderes. Jesus foi escalado para vir para cá, gente. Então, ele ralou para caramba. Mas ensinou muito. Quando optamos por amar e doarmos aos outros, estamos aceitando ser pacientes, bondosos, humildes, respeitosos, abnegados, generosos, honestos, comprometidos, amorosos e assim por diante, gente. Jesus foi tudo isso. Um grande líder. Um grande líder que liderou através do exemplo do poder pessoal que ele tinha. De conhecer as leis da verdade. As leis da física. As leis da matéria, né, gente? Da física subatômica. Jesus conhecia tudo. Um verdadeiro mestre. Tá legal, gente? Então, vamos aí saber que se nós nos comprometemos a desenvolver o trabalho de líderes, nós precisamos ser cada dia melhores. Ler livros bons, conversar com pessoas, estudar videoaulas do centro de estudos. Tá bom, gente? Vamos para o slide 33. Estes comportamentos exigirão que nos coloquemos a serviço dos outros e nos sacrifiquemos por eles. Talvez tenhamos que sacrificar nosso ego ou até nosso mau humor em determinados momentos. Talvez tenhamos que sacrificar nosso desejo de explodir com alguém em vez de ser apenas firmes. Talvez tenhamos que nos sacrificar para amar e nos doar a pessoas que nem mesmo apreciamos. Então, é isso, gente. Para ser um líder, precisa literalmente empurrar essa pedra aqui com muito esforço, com muito sacrifício. E tenham certeza que vale a pena, porque Deus observa isso. Deus te manda muita intuição, muita energia, muita coisa boa, porque você, na verdade, é um representante de Deus aqui nesse planeta. Porque se você está se sacrificando por algo, por alguém, muito provavelmente você está recebendo a ajuda de Deus sem saber. Tá bom, gente? Então, vamos em frente. Slide 34. Nosso verdadeiro caráter de líder se revela quando temos que nos doar aos agressivos e arrogantes. Olha aí. Nós já comentamos isso lá atrás. Quando somos colocados à prova e temos que amar as pessoas de quem não gostamos tanto. Nessas horas que descobrimos nosso grau de comprometimento. E aí que descobrimos a espécie de líder que de fato somos. Então, assim, dá bom dia para os bonitinhos, para as bonitinhas, sabe? Mesmo os vizinhos, gente, não só os liderados. Mas conviver com aquele que nos traz satisfação é fácil. Agora, o complicado é aquele que não é tão, vamos dizer, afeiçoado a nós. Então, essa, às vezes é agressiva, às vezes é arrogante. Então, esses são os nossos desafios. Ao nos comportarmos de uma forma tranquila, nós mostramos para eles que é possível viver sem ser agressivo, sem ser arrogante. Ok? Então, esse é um grande desafio do líder. Ok, gente? Vamos para o slide 35. Nós temos aqui amor e liderança. Nós temos uma série de características aqui. Olha, paciência, mostrar autocontrole, bondade, dar atenção, apreciação e sentido. Humildade, ser autêntico e sem pretensão ou raugância. Respeito, tratar os outros como pessoas importantes. Abnegação, satisfazer as necessidades dos outros. Perdão, desistir de ressentimento quando prejudicado. Honestidade, ser livre de engano, compromisso, sustentar suas escolhas. Resultados, por de lado suas vontades e necessidades. Serviço e sacrifício, buscar o maior bem para os outros. Então, um resumo de tudo o que a gente estudou. Ok, gente? Então, vamos em frente. E finalizando, nós temos aqui no último slide a bibliografia, aliás, webbiografia. Então, ok, gente? Webbiografia completa aqui para vocês aprofundarem as pesquisas. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam no YouTube, se inscrevam em nosso canal para ajudar aqui a associação a desenvolver esse projeto dos Centros de Estudos e muitos outros que a gente tem em mente. Tá legal, gente? E também, financeiramente, vocês podem nos ajudar depositando valores nessas contas que estão aqui no rodapé da página. Ok, gente? Desculpa, a aula estendeu um pouco. Meu nome é Pedro Póvoas. Sou o professor Pedro Póvoas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, coloquem aí no rodapé, abaixo do... Desculpa, abaixo do vídeo, que nós responderemos assim que possível. Ok? Muito obrigado, gente. Namastê. Tchau, tchau.